Coisas que a gente Se esquece de dizer Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por não dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente Se esquece de dizer Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul O sol na cabeça 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 Você pega o trecho O sol na cabeça O sol pega o trecho Você na cabeça O sol aparece Você pega o trecho O sol na cabeça O sol pega o trecho Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trecho O sol na cabeça O sol pega o trecho Você na cabeça O sol 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 na cabeça A CIDADE NO BRASIL